Sexta-feira, premiada especial de Natal. Já estamos entregando a cesta básica da aprovação especial de Natal. Na semana que foi cinco cestas básicas. Desta vez, Diego Rodrigues e amigos do programa Voz do Povo, Edilson. Aqui na Rua da Palha, 405, aqui no bairro do Assute. A ganhadora é ouvinte do programa, hein? Ouvinte do programa. Nós nos acompanhando com encarte especial. Sempre com encarte especial. A TV Calcaia nos acompanhando. A ganhadora, Dona Maria de Fata Martins de Oliveira Silva. Ganhou uma cesta básica. Vamos conhecê-la? Vamos a cá? Olha a numeração. Ô, amigo, aí, ó. A numeração. Aqui posso o pessoal em casa, os internautas, nos acompanhar. A ganhadora, Dona Maria de Fata. Dona Maria de Fata, tudo bem? Mais uma vez, a metropolitana na casa da senhora? Mais uma vez. Desta vez, a senhora solteada com a cesta básica. Estava ouvindo o programa, ou foi a família que falou pra senhora que só tinha sido sorteada? Não, até a família falou pra mim que só tinha sido sorteada. Aham. Mas? O carrozinho do programa, o meu rádio tava falando de um defeito. Aham. Mas aí, na aula, disseram a senhora que a senhora foi sorteada, aí, sorteada com a cesta básica. Como é feliz? Fiquei feliz, senhor. Estamos aqui na véspera de Natal, né, Diego? Véspera de Natal, deixando essa cesta básica na casa da dona. Vou pedir pra dona Maria de Fata dar o seu nome completo. O endereço que a senhora mora, dona Maria. É Maria de Fata Martins de Oliveira Silva. Moro na Rua da Palha, com a Céu. Ela que é ouvinte do programa e, sendo ouvinte do programa Voz do Povo, aqui ganha prêmios. Direto do Supermercado GG. Também o Luiz, estou com fome, que está cooperando também essa semana conosco, né, com essa promoção sexta-feira premiada. Mas quem tá aqui é o GG. Entrega, GG. Vamos lá, GG. Entrega nas mãos da dona Maria de Fata Martins de Oliveira Silva. Ganhou uma cesta básica da promoção sexta-feira premiada do Supermercado GG. E Luiz, estou com fome do nosso Luiz, o Júlio, também o Luiz Alves, também nos ajudando a fazer essa promoção essa semana. Aí, você não ligou? Pois continue ligando o 3062-6248 e você vai participar dessa promoção. Estamos aqui a desejar à senhora um Natal de muita paz e muita felicidade. Todos nós que fazemos a Rádio Metropolitana, em especial o programa Voz do Povo, desejar muita paz. Que Deus sempre esteja no seu lado, tá bom? Obrigado. Obrigada. Um abraço para a senhora Bozós, está aí mais uma ganhadora feliz da promoção sexta-feira premiada do programa Voz do Povo, Supermercado GG.